Eu tentei levar a vida, como em um barco a vela Indo aonde o vento guia, sem saber o que me espera Porém veio a tempestade, sem ter um farol por perto Me levando ao naufrágio, em meio ao mar aberto Me perdi nas profundezas, de um vasto oceano Onde as minhas incertezas, estão lá me afogando E aqui o sol não chega, e eu sinto a pressão Que em mim é tão intensa Que tira o ar do meu pulmão Feito em destroços, eu afundei E me pergunto se um dia alguém Vai me encontrar lá no fundo do mar E vai me devolver meu ar Em meio ao desespero, eu escrevo essa mensagem Da esperança que haja tempo pra que alguém me resgate Me perdi nas profundezas, de um vasto oceano Onde as minhas incertezas, estão lá me afogando E a água dessa chuva, vai virando uma enchente Mesmo com a visão turma, eu vejo Que fui inocente, feito em destroços Eu afundei, e me pergunto se um dia alguém Vai me encontrar no fundo do mar E vai me devolver meu ar Se você estiver lendo essa mensagem Te peço Não Se você estiver lendo essa mensagem Te imploro que vai me encontrar E devolva meu ar Me devolva Preciso respirar Feito em destroços, eu afundei E me pergunto se um dia alguém E me pergunto se um dia alguém Vai me encontrar no fundo do mar E vai me devolver meu ar Me devolva Me devolva Meu ar Me devolva Preciso respirar Muito obrigado por ter ouvido a nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação está ligado aqui para o canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu!